CHOP CHOP Tô só fazendo ali Agora vamos ter usado Fica lá dentro aí no mesmo lugar Mas a questão não é essa, tem que ler Não é foda essa tática É... O básico que os caras não tão fazendo Que é desculpar Cara, porque que os dois vão ficar aqui dentro? Me pergunta Tem aqui ó Tem aqui ó Eu acho Só que... Só que os caras não me deixam escutar Pelo amor de Deus gente Deixa eu escutar aqui Por favor O cara fala muito malha Parece que... Tá com comichão na bunda Deixa eu marcar... Xuxa ou Nip Tô com alp Tá, eu vou continuar no tapete lá Vai Eu vou pra Xuxa Vamo pra Xuxa Vamo pra Xuxa Go 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 Na Bico só marcado direitinho lá no canto Esperando os caras entrar Mais nada Não vai ficar rodando no bomb Vamo pra Xuxa Cara, a mira e vai foi subiram aqui e vou ver pela janela que se alguém subiu o c4 está comigo aqui dentro do apartamento Vem pra cá agora, vem pra cá agora. Não, marca C4, galera, marca C4. Tem MF, tem MF. Tô rindo. Tem comigo no apartamento aqui, tem comigo no apartamento. Quando eu consigo escutar... Quando eu consigo escutar, é outra parada, tá ligado? Boa, 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 boa. Vamos lá, bichão. Quando eu consigo escutar, é outra parada. Os caras não param. Se vocês ficarem quietos, eu consigo virar pra vocês. Vocês não param. Comprei mais um defuso aí, só mais um. Três, tá bom. Olha o defuso aí. Amarelo, defuso. Tô guardando dinheiro aqui pra ver se depois, sei lá, rola um round da pobreza aí, eu abasteço os caras, sei lá. Granada! Granada fora! Valen, mutar seria no... Fica adequado. Mutar seria o meu suicídio, entendeu? Porque eu preciso escutar as informações. Eu quase mutei, mas eu preciso ir. Tô atirando aqui. É decoy, tio. Eu vou jogar um pouco avançado. Você passa o tapete, ó. Pronto, peraí. Vem um só, vem um só. Peraí, peraí. Dois e meio, dois e meio. Passou NIP. Três, três na verdade. Morreu um. Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa. Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa. Atira, 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 atira. Eita aí, tem um aí. Boa. Essa cagada bateu a direita. A direita já era, velho. A direita já era, velho. Que...